Pela autoridade do governo mundial, eu te condeno... à morte! Rei dos piratas! Cadê o seu tesouro? Fala onde escondeu ele! Querem o meu tesouro? Pois muito bem. Eu vou contar. Riquezas? Fama? Poder! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Fiquem à vontade para pegá-lo. Vão para o mar! Meu tesouro é de quem encontrar!